Já houve uma época que eu resolvi obedecer os manuais de instalação e eu não queria colocar também o suspiro. Só que eu percebi que onde eu não coloquei o suspiro, eu tive problema. Então, o que eu faço agora? Eu coloco o suspiro em todas elas, tá? E recomendo que vocês façam o mesmo, para que vocês não tenham problema. Então isso aqui, você vai garantir que o ar vai ser expulso, tá bom? E fazendo um suspiro desse aqui, depois do registro, eu garanto para você que você não vai ter nenhum problema de ar na sua tubulação. Eu vou fazer um experimento científico para vocês e vou mostrar para vocês o porquê que eu sempre coloco agora o suspiro e não deixo de colocar. Agora eu vou fazer um experimento científico para vocês, para vocês entenderem o que acontece quando, vamos dizer assim, quando a água passa pela tubulação, a caixa esvazia, a água sai. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma caixa cheia d'água, tá? Aqui a caixa está tampada, aqui é a saída da caixa, eu vou pegar aqui e vai acontecer isso. Presta atenção no que vai acontecer com a garrafa. Repara, ó, que ela vai sair com dificuldade, ó, 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 ó ela amassando aqui, ó, ou seja, esse ar fica na tubulação, ó, entendeu? Agora, presta atenção no que eu vou te mostrar. Tem a mesma garrafa, tá? Vocês viram esvaziando ela, não viram? Quando, ó, ó, a bolha passou aqui para cima, agora, ó, presta atenção, eu vou criar um suspiro nessa garrafa, ó. Não, segura. Veja que eu nem usei o diâmetro da saída, só um simples suspiro aqui no fundo. Observa que quando eu tirar essa água aqui agora, ó, vou tampar aqui com o dedo para não sair, ó, ó. Quando eu virar agora, o que vai acontecer? Não vai, o bolsão de ar não vai ficar preso e vai acontecer isso aqui, ó. Presta atenção. Repara que a água não vai engasgar, ó. Mega feirão de pisos e porcelanatos, chatuba. Milhões de metros quadrados direto da fábrica. Porcelanato Bianco Grês, R$29,90. Piso será o R$15,90. Vem pra chatuba! Aí, ó. Entendeu? O que que aconteceu aqui? Esse furo aqui, que você viu, esse furo aqui, fez o suspiro para que esse ar que estava preso aqui, viesse e saísse por aqui, tá? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho